Moreninha, poesia Cacimiro de Abreu Como é bonita Com as tranças presas na fita Com as flores no samburá Tu és meiga És inocente Com uma rola que contente Voa e folga no rosal Envolta nas simples galas Na voz, no riso, nas falas Morena, não tens rival Tu ontem vias do monte E paraste ao pé da fonte A fresca sombra do tio Regando as flores sozinha Nem sabes, Moreninha O quanto achei-te gentil Depois segui-te calado Como o pássaro esfaimado Vai seguindo a juriti Mas tão pura Ias brincando pelas pedrinhas saltando Que eu tive pena de ti E disse então Moreninha, se um dia tu fores minha Que amor, que amor não terás Eu dou-te noites de rosas Cantando canções formosas Ao som dos meus ternos Ás Morena, minha sereia Tu és a rosa da aldeia Mulher mais linda não há Ninguém te iguala ou te imita Com as tranças presas na fita Com as flores no samburá Tu és a deusa da praça E todo homem que passa apenas viu-te Parou Segue depois seu caminho Mas vai calado e sozinho Porque sua alma ficou Tu és bela, Moreninha Sentada em tua banquinha Cercada de todos nós Rufando alegre o pandeiro Como a ave no espinheiro Tu soltas também a voz Oh, quem me compra estas flores São lindas como os amores Tão belas não há assim Foram banhadas de orvalho São flores do meu serralho Colhias no meu jardim Morena, minha morena És bela, mas não tens pena De quem morre de paixão Tu vende flores singelas E guardas as flores belas As rosas do coração Moreninha, moreninha Tu és das belas rainhas Mas nos amores és má Como tu ficas bonita Com as tranças presas na fita Com as flores no samburá Eu disse então Meus amores Deixa mirar tuas flores Deixa perfume sentir Mas naquele doce enleio Em vez de flores No seio, no seio Te fui bulir Como nuvem desmaiada Se tinge de madrugada Ao doce albor da manhã Assim ficaste, querida A face em pé joa Acendida, vermelha Como a Roma Tu fugistes Feiticeira E de certo mais ligeira Qualquer gazela não é Tu ias de saia curta Saltando a moita da murta Mostraste, mostraste o pé Ai, morena Ai, meus amores Eu quero compartilhar as flores Mas dá-me um beijo também Quem porta rosas do prato Sem o sorriso engraçado Que a tua boquinha tem Apenas vi-te, sereia Chamei-te, rosa da aldeia Como mais linda no ar Jesus Como eras bonita Com as tranças presas na fita Com as flores no samburá Casimiro de Abreu 1857 Indaiassu